Terceiro caminho bom, eu vou dizer para vocês, a leitura da palavra e a oração, irmãos preste atenção, eu fui batizado, já tem quase 44 anos, e eu vou dizer para vocês, o crente precisa ter o seu lugar e o seu tempo para todos os dias orar e ler a palavra, Deus me manda colocar isso para a igreja, quem não tem essa prática, não é que Deus não se agrada das suas orações eventuais, de vez em quando, não, Deus se agrada também, mas eu estou falando, é de devocional, é de você, sabe, atribuir a Deus a importância dele para a sua vida, demonstrando na prática e orar, orar, se colocar de joelhos, sabe, na presença do Pai, ler um capítulo da palavra, ou dois, ou meio, cada um tem a sua capacidade, né, e aí medita naquela palavra, a palavra é viva, ela se renova em nós, ela fala conosco, e depois você dobra os seus joelhos, e a primeira coisa que você vai fazer na oração que vai te fazer crescer na fé, é adorar a Deus, ou glória a Deus, aleluia Senhor, e você vai louvar a Deus, e depois meu querido, você vai agradecer, está vendo aí onde é que a gratidão começa a consolidar na nossa fé, você vai agradecer, segundo passo da sua oração, é agradecer, pelo dia que passou, pela semana, por tantas coisas que Deus tem dado, Deus ama a gratidão, meus irmãos, depois de agradecer, você vai pedir o perdão, pelos seus pecados e ofensas, e vai dizer que perdoa, mas do coração, perdoa, assim, como você também, perdoa aqueles que te têm ofendido, liberar perdão, isso é saudável, isso é saúde na veia, liberar perdão, irmãos, essa, essa é a terceira parte da sua oração, a quarta parte é a intercessão, é a intercessão, interceda, irmãos, nós temos um grupo de oração, as terças-feiras, e hoje que eu conheci o irmão Cláudio, né, porque nós estamos já há bom tempo lá no virtual, toda terça-feira orando, pastor Efraim ministra para nós, né, às vezes o pastor Davi, e nós estamos lá orando, e lá nós intercedemos, por empresários, pequenos empresários, por famílias, gente que está doente, e eu vou dizer, toda oração diária do crente, tem um espaço de intercessão, preciso orar com paciência, pedindo, sabe, porque a palavra de Deus diz assim, é tudo que pedir diz em oração, crendo, o recebereis, Mateus 21, 22, creia nisso, e aí o